E aí galera, mais um vídeo, tamo aí, tô olhando aqui pro monte de menino aqui, essa aqui é a minha irmã Liliazinha, fala oi Liliazinha pra câmera, fala assim, oi seu pai tem boi? Oi seu pai tem boi? Não, tem vaca, essa babaca? Aqui ó, essa aqui é a Tina, Oi gente, é a irmã da minha irmã que não é minha irmã, mas é a irmã da minha irmã. É, todo mundo, essa aqui é a Sara, Sara Houston, cabeleireira da minha irmã, e essa aqui é a Joana, a Joanona, supermodelo, ei Gisele Bint, toma cuidado viu, essa mulher aqui promete, tá ligado? Não, para de ficar falando da roça no meu vídeo né, por favor, da roça não, fala assim, do ABC Mas fala aí galera, olha só, fala aí, fala se essa mulher não é gata Cara, essa, não, tirar a cara, tirar a mão do rosto né Não vou colocar não, não vai, não vai, não vou colocar não Ô coitado, vai vir, ô coitado É porque ela tá com vergonha gente, de mostrar a beleza dela, tá ligado? Então, esse é mais um vídeo, mostrando um pouco mais sobre a minha vida Tá, beleza? Tá, beleza?